Nos reunimos em o seu corpo E nos prostramos em humilhação Clamamos por Tua graça e perdão Reconhecemos que não vivemos Em unidade com o nosso irmão E com o nosso sino ecoamos o vazio Pois todo o reino dividido contra si perecerá Em todo o reino dividido contra si perecerá Para que o mundo creia que o Caio é de ouro Sebramos um favor Oh, 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 oh Sebramos um favor Em todo o reino dividido contra si perecerá Em todo o reino dividido contra si perecerá Em todo o reino dividido contra si perecerá Para que o mundo creia que o Caio é de ouro Sebramos um favor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sebramos um favor Transforme os nossos passos Que a Tua luz nos dê a direção Que o mundo saiba que só Tu és a salvação Oh, 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 oh Que venha o Teu reino Cumpre em nós o Teu querer Senhor Essa é a nossa oração Pois todo o reino dividido contra si perecerá Que venha o Teu reino dividido contra si perecerá Que o mundo creia que o Caio é de ouro Que o Caio é de ouro Deixando Deixando De lado A diferença e a explicação Para que o mundo creia que o Caio é de ouro Que o Caio é de ouro Oh, 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 oh Sebramos um favor Deixando 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 De lado De lado A diferença e a explicação Para que o mundo creia que o Caio é de ouro Que o Caio é de ouro Deixando Oh, 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 oh Deixando 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 De Cristo Cultivamos Deixando De lado Deixando A diferença e a segregação Deixando Que o Caio é de ouro Que o Caio é de ouro Que o Caio é de ouro Oh, 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 oh Deixando 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 Deixando